Ó, biofibra, esqueci o nome, meu Deus, Itália, é Lace HD, ó, Lace biofibra, Itália, cabelo cacheado, como eu falei, biofibra, adere creme, tá? A tela é em HD, ou seja, te dá ainda mais naturalidade, quando você coloca na cabeça, ela some, essa tela desaparece, tá vendo? Tela de orelha a orelha, repartição no meio, pentes internos, alça de regulagem, Lace Itália, tá? Com tela HD, gente, com bastante baby hair, tá bom? Você pode passar creme, finalizar da maneira que você quiser, fazer penteados, enfim, olha só, Vocês percebem que a tela, basicamente, ela some da minha cabeça? Na minha testa? Porque ela dá essa naturalidade Mas mesmo assim tem que ser cortada a tela Com certeza, tem que cortar a tela, gente Tá? Lace Itália, biofibra, super macio no toque, vou chegar pra trás pra vocês verem Estão conseguindo ver o tamanho dela, direito? A Juscelene falou que ficou tão à vontade na loja que experimentou 5 A ideia de ir pra loja é justamente essa, gente, vocês experimentarem e ver aquilo que você sente melhor Ó, Lace Itália, tela HD, biofibra, macio no toque, tá? 470 reais Você leva com frete grátis, parcelamos em 10x sem juros 26x tanto juros 22x 21x 23x 23x 23x